Pode soltar com você Paulinho É parte de nós pra voltar Tira onda Tira onda Tira onda Tira onda dança Brincou uma ligaça Agora me pede não Não volta Não volta Sem frente a menção Não pega numa dança É parte de nós pra voltar Eu quis que os meus teóis pra te dar Pra você me amar Já vou mais comigo Eu quis nascer Pra você me querer Você me se rompeu E eu sou uma ligaça Meu amor E vai crescer Tudo se perdeu Acabou Tira onda Tira onda Brincou uma ligaça Agora me pede não Não volta Não volta Não volta Sem frente a menção Não pega numa dança É parte de nós pra voltar Não vem Com o amor O seu etapa sobe E você Nem aí E o domingo da chuva tem um louco Porque na alma E quem sobe Você nunca mereceu Você não vai ser louco, não leva mais você e eu Se for ver, eu já passo só pra mim um dia Tira a hora do meu coração, me pôr com a intenção Acorda o mesmo plano, não vou dar, não vou dar Sem rumo ou sem direção, navega numa dança É praxe, mas pra lutar Eu busquei duas telas pra te dar pra você Me amar, me amar, mas porque eu fiz nascer pra você Me querer, você não sei como ver Me desampou da minha dor, meu amor ainda cresceu Me perder, acabou Tira a hora da minha morte Tira a hora da minha vez Uma cada um... Ah, meuction an' Tira a hora da minha vez Te carreste-tão Color Tira a hora da minha vez Tira a hora da minha frente Amém. Amém.